Feliz ano novo, presidente Lula livre! Nós estamos aqui contra a prisão do Lula, mas mais do que isso, por um projeto e para além disso, nós estaremos com o Lula onde ele estiver o tempo todo e vamos defender o projeto que ele representa, porque ele representa um projeto de país. E esse projeto é o projeto que nós dependemos e vamos continuar dependendo de todo o povo que está aqui e ainda vai chegar muito mais gente. Música Música